Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de Atlético, dia importante, dia de clássico, dia do maior jogo desse início de campeonato estadual do Atlético, né? Nessa primeira fase nada se compara a um atletiba e assim, se a gente pensar em perspectiva de campeonato paranense, o que pode se comparar a um atletiba, só a outro atletiba, só que agora em mata-mata. E é interessante essa perspectiva de clássico, acabei de ver um clássico que ultimamente também vem sendo um clássico muito desigual, Fortaleza e Ceará, e eu fico pensando, né, o que o clássico ele tem de outros jogos? Se o Atlético fosse enfrentar esses mesmos 11 jogadores que o Curitiba ele vai entrar em campo, só que com a camisa do Havaí, com a camisa do Ceará, com a camisa do Vitória, eu acho que a gente estaria olhando esse jogo de maneira muito mais tranquila. Porque no final das contas, assim como o Fortaleza viveu com o Ceará, acabou de viver com o Ceará, a grande diferença do clássico para os outros jogos é a bagagem emocional. A gente não está falando de um Atlético e Curitiba de 2024, a gente está falando da história toda do clássico, a gente está falando da história de rivalidade que foi construída em muito, 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 muito tempo, da construção de uma rivalidade que parte das torcidas também. O torcedor do Atlético, ele lembra de atletivas que ele sorriu, ele lembra de atletivas que ele chorou, e eu acho que isso faz ele ter ainda mais vontade de ganhar os jogos. Talvez o elenco não tenha noção do tamanho de um Atlético, mas cada vez eu falo com mais tranquilidade. É um clássico para ser posto num patamar muito elevado. Atlético e Curitiba não é qualquer clássico do futebol brasileiro, principalmente em grau de rivalidade, principalmente nesse grau de bagagem emocional. É um clássico pesado, é um clássico de disputa, é um clássico de rivalidade, é um clássico, assim, dentro de campo, sempre de muitos confrontos, e não necessariamente só na bola. Recentemente a gente teve uma confusão generalizada na Arena da Baixada, todo mundo lembra. Então é fácil jogar Atlético. Deveria ser, porque você tem um desnível muito grande entre as equipes. Mas não é fácil. Então, assim, quando eu venho aqui fazer um pré-jogo, a minha intenção é contar basicamente o que eu espero do jogo para vocês. E eu não sei o que esperar desse Atlético. Atlético, até porque nas últimas temporadas vêm sendo jogos muito imprevisíveis. Até porque nas últimas temporadas vêm sendo difícil a gente falar Cara, eu espero isso do Atlético. O Atlético vai ser assim. Tem Atlético que a gente acredita que a gente vai ganhar fácil, a gente perde. Tem Atlético que a gente acredita que vai sofrer, a gente ganha. Porque o fator emocional do jogo, o fator anímico do jogo, ele é muito forte. Mais do que o lado técnico. Então, para quem joga, para quem analisa, para quem vive o clássico, é difícil prever. E de verdade, é difícil até viver Atlético. Por essa imprevisibilidade, por essa questão dessa tensão. Não dá para dizer que dia de Atletiba é um dia calmo. E não dá para dizer que você consegue saber o que vai acontecer dias antes. Você pode ter sua previsão mais otimista, você pode ter sua previsão mais pessimista. Mas no final das contas, é uma previsão que você pode ser surpreendido a qualquer momento. E eu estou indo para esse clássico dessa maneira. Não só pelo fato de ser a Atletiba, mas de ser o jogo mais importante desse início de temporada. De ser o primeiro grande jogo, podemos dizer assim. Pelo fato desse início do Osório também ser bastante conturbado. Pelo fato desse início do Osório também ser de muitas dúvidas, de muitas questões em aberto. Então, a gente está vivendo um momento também de dúvidas por si só. Aí acaba somado ao Atletiba. Mas isso não significa que a expectativa seja ruim. Isso significa que a gente ainda tenha algumas pulgas atrás da orelha. Mas que em algum momento, naturalmente, elas vão precisar ser respondidas. E foi o que eu falei. Se elas forem respondidas no Atletiba, é uma resposta que fala mais alto que qualquer outra. Um bom jogo do Atlético no Atletiba ignora tudo de ruim que o Atlético fez até agora no campeonato. Porque, na minha visão, é um Atlético que teve mais maus momentos do que bons momentos. Mas, no final das contas, se esses maus momentos forem um caminho para a gente chegar em um jogo como o Clássico, e jogar bem, e ganhar o jogo, e competir bem, por mim, tudo bem. Aí eu vou entender que a gente está no caminho de preparação. Aí eu vou entender que a gente está no caminho de evolução. Eu não consigo cravar esse caminho de evolução até agora. Eu acho que é um caminho que é precoce dizer que o Atlético está evoluindo. Até porque a gente viu muito pouco de concreto do time. Mas uma vitória no Atletiba é concreto. Uma vitória no Atletiba fala bastante. Uma vitória no Atletiba é a resposta que a gente está querendo. Não tem nada mais, nada menos do que a resposta ideal. Uma vitória no Atletiba. 1x0, 2x0, 3x0, óbvio. Quanto mais, melhor. E assim, a gente está indo no elenco de gente que viveu o Atletiba de verdade. Pabllo, Thiago Heleno, o próprio Fernandinho, Bento, Pedro Henrique. A gente tem jogadores jovens, jogadores recém-chegados do clube, mas a gente tem gente com bagagem de clássico. E eles sabem. Um clássico bem vencido é um clássico bem vencido. Passa a credibilidade, passa a moral, passa a confiança. Tudo, tudo, tudo que o time precisa no início de temporada. Então, assim, o Atlético vai vencer o do Curitiba? Difícil dizer. O Atlético vai entrar em campo competindo contra o Curitiba? Difícil dizer. Mas eu acho que o que a gente pode falar é o Atlético deveria. O Atlético, se vence o Curitiba, ele encurta caminhos muito importantes nesse início de temporada. ele chega perto de situações que quando você inicia o ano você mira essas situações. Credibilidade com a torcida, confiança junto ao elenco, querendo ou numa demonstração, junto ao trabalho do treinador, o trabalho do Osório vai mostrar que existe um caminho ali. Então, assim, a gente fala dos caminhos do início da temporada. Talvez o caminho do Atlético seja o caminho mais nefasto. Quando eu digo nefasto, mais escuro, mais, assim, cheio de árvore, cheio de mata. Mas é o caminho que, se você chega no final, você tem um pote de ouro te esperando. Uma vitória no Atlético é um verdadeiro pote de ouro. Uma vitória no Atlético é, de alguma maneira, a principal consagração que a gente poderia ter até aqui. Não é a consagração que a gente quer no final da temporada. Repito, a gente não pode se acomodar com o Atlético, a gente não pode se acomodar com o Campeonato Paranense. Mas a gente não pode ignorar a importância. Falando agora um pouquinho mais de campo e bola, saindo desse lado um pouco mais emotivo, um pouco mais emocional, do Atlético. Jogo que eu acho muito previsível. Se a gente não sabe o que vai acontecer em questão de resultado, em questão de postura, eu acho que as ideias dos times em questão não são ideias muito previsíveis. Um Coritiba dando a bola para o Atlético, fechando o centro, obrigando o Atlético a jogar pelo lado e buscando a todo momento contra-ataque. E um Atlético tentando ter a bola, girando de um lado, girando de um outro, tentando encontrar espaço. E naturalmente optando pelos cruzamentos, que é algo que esse time parece se sentir muito confortável fazendo. É um time que cruza muito, bota muita bola na área, até por ter uma referência hoje como o Mastriani. E um time que vai tomar todo o cuidado do mundo para não sofrer contra-ataques. A principal arma que o Coritiba pode ter no jogo são os contra-ataques. Acho que isso absolutamente ninguém tem dúvida. Então, assim, a pior coisa que o Atlético pode acontecer é ficar perdendo bola, cedendo contra-ataque. Isso é uma grande atenção, inclusive, para Canobre, para Coelho, jogadores que estão sempre arriscando, mas jogadores que também, em muitos momentos, eles acabam mostrando uma vulnerabilidade muito grande de não conseguir ter esse jogo um pouquinho mais carenciado. Quanto mais o Atlético conseguir ficar com a bola, girar o jogo, o Atlético, eu acredito, está mais perto da vitória. É complicado comentar véspera de jogo do Osório, porque a gente não tem escalação, né? Mas, imaginando como o Atlético deve entrar em campo, deve ser pento no gol, né? Bento que não tem um histórico tão legal em atletivas, é importante a gente dizer isso. O último atletiva, inclusive, foi um atletiva muito ruim do Bento, mas sempre fica na expectativa por boas atuações do Bento. Acho que defensivamente, a gente começa o ano até mais seguro do que eu imaginava. Ah, Thiago, mas se é pelo baixo nível dos adversários, até pode ser. Mas, sofrendo poucos gols, cedendo poucas chances, então, assim, o Atlético vem criando mais dificuldades para os times adversários chegarem até o Bento. Aí, na zaga, eu acho que a gente vai ter uma grande resposta, cara. Eu acho que na zaga a gente vai ter uma grande resposta do seguinte motivo. Qual é a zaga titular do Atlético? Gamarra, beleza. Aí faltam dois. Kaique Rocha, Thiago Heleno e Pedro Henrique brigam por essa vaga. Se eu pudesse dar um palpite, Gamarra pela esquerda, Thiago Heleno pelo centro, Kaique Rocha pela direita. Apesar de achar uma zaga lenta, apesar de achar que é uma zaga que pode sofrer muito nas transições do Curitiba. Mas acho importante você ter uma zaga que emocionalmente vai sofrer menos se tiver o Pedro Henrique. Pedro Henrique é um cara que gera pressão, Pedro Henrique é um cara que gera muito receio por parte da torcida do Atlético. Então, acho importante a gente, de alguma forma, também fazer com que esse sentimento não seja tão vasto, podemos dizer assim. Então, eu chuto essa zaga. Estou muito curioso para ver como vai ser o primeiro clássico do Gamarra. Como o Gamarra vai reagir ao clássico. É um cara acostumado a grandes clássicos no Paraguai. Como o Gamarra vai se portar. Acho o Gamarra uma possível liderança, um possível líder, um possível ídolo. Mas, de alguma maneira, isso passa pelos atletivos. Mas, até agora, é um cara que mostra muita personalidade, é um cara que mostra muita vontade. então, acho que pode ser importante para seguir essa consolidação no Atlético um bom clássico. Aí, no meio-campo, acredito que a gente vai ter Julimar e Canobi pelos lados. Não, acho que o professor ganha de coelho. Muito cuidado com o Canobi perdendo muitas bolas, mas também é importante ter o Canobi nessa questão de competitividade, de duelo, de disputa, de estar vivendo o clássico, de ser um cara que tem até um histórico com o clássico, né? Canobi já decidiu um atletiva e talvez o atletiva mais emocionante dos últimos anos. Mas, a gente também não está com a cabeça de, ah, o Canobi vai botar um jogo debaixo do braço, não. Canobi vai competir, Canobi vai duelar, Canobi vai pressionar, vai incomodar, vai ajudar nas transições. É assim que eu vejo o Canobi. Do outro lado, imagina o Julimar para dar um pouquinho mais de altura, um pouquinho mais de corpo para o time do Atlético, que a gente sabe que no clássico, o Curitiba, ele sempre opta por esse jogo um pouco mais físico. Então, estou curioso nesse sentido para entender como vai ser a postura do Curitiba, mas acho que o Julimar, quando teve junto ao grupo mais perto do time estolar, também deu uma boa resposta, indo para cima, contundente, chegando na linha de fundo, cruzando, vindo para dentro para finalizar. Então, o Julimar, acho que pode ser um cara importante nesse clássico, tanto questões físicas, mas também questões técnicas. No meio campo, uma imprevisibilidade muito grande, muitas opções, né? O último cara que eu gostaria de ver no clássico é o Eric. Está me irritando muito a postura do Eric. Acho que o Eric vem sendo um jogador omisso, vem sendo um jogador pouco competitivo. Não acho que a gente deveria ter o Eric à disposição nesse clássico, um banco de reservas talvez, mas de titular não. Por exemplo, o Filipinho, recém-chegado, é um cara que eu vejo com muito mais fome para disputar o clássico. O Filipinho deve estar maluco para disputar esse primeiro clássico. E aí, você tem outras três vagas que aí eu acho que deveria ser dos três jogadores mais criativos do Atlético. De uma trinca que joga o nível do meio campo do Atlético por um patamar muito alto. Uma trinca de Fernandinho e Christian Zapeli. Jogador capazes de fazer o Atlético é com a bola. Jogadores capazes de ter o controle do jogo. Jogadores capazes de não obrigar o Atlético a só atacar via cruzamento. A fazer o Atlético jogar por dentro. A fazer o Atlético ter um joguinho um pouco mais imprevisível. Eu acho isso importante. Então, assim, muita expectativa no clássico que o Zapeli pode fazer. Até por ser um jogador tecnicamente mais acima da média. acredito que é um cara que em um lance ele pode destrancar a defesa do Curitiba. Ele pode encontrar uma bola que ninguém imaginava muito. O próprio Christian com finalização de média a longa distância é um cara que eu também acho que pode ser importante. Se você for parar para pensar o histórico recente Kelvin, Alex Santana, Nicão, o próprio Cittadini, o Vitinho, foram jogadores que resolveram clássicos a partir de finalização de média a longa distância até porque a defesa do Coxa está sempre muito trancada está sempre muito fechada e na frente do Mastriani. Mastriani para receber essa bola, Mastriani para segurar a defesa dos caras para gerar espaço e também para mostrar esse faro artilheiro. No começo da semana eu falei para vocês que o Mastriani era um cara que tinha um histórico muito positivo em relação a clássicos até pelos gols que já tinha feito principalmente contra o Galo vestindo a camisa do América. Vamos ver esse feeling vamos ver esse perfil vamos ver como o Mastriani acaba respondendo nesse sentido. Acho que a gente pode ver o Mastriani nos ajudando bastante mas sendo que até agora não tem aquela partida. Mas de qualquer maneira em algum momento vai surgir. Acho que depende muito do Atlético também no último jogo que o Mastriani entrou o Atlético criou pouquíssimo mas acho que também vai muito dessa questão de quando a bola chegar ele também não pode esperar a segunda chance. ainda mais de um Atlético que ainda está se acertando nessas questões criativas de produzir de fazer um jogo um pouco mais fluido o Atlético vai tendo dificuldade nos últimos jogos então a bola que chegar para uma estrela ele tem que cravar. Basicamente esse é o resumo rapaziada coletivo emocional técnico do que é esperado esse Atlético apesar de achar um Atlético muito imprevisível eu falei quase 17 minutos de vídeo espero o like de vocês se inscrever no canal ir lá na KT e apostar no clássico e também de alguma forma viver esse clássico junto com a gente assistindo os vídeos a gente vai fazer like pré-jogo hoje pós-jogo durante o jogo conto com vocês para a gente dividir esse momento se Deus quiser ter a nossa primeira grande vitória na temporada nosso primeiro grande capítulo em um ano que a gente sabe que é tão importante para o clube valeu? Tamo junto Aráios